Alô meus amigos da estrada, meus irmãos da rodagem, chegando por aqui DJ André Zanella DJ André Zanella, ele mesmo, sucesso em todo o Brasil, sucesso em todo o Brasil Começando por aqui mais um super mega trabalho, você tem equipe diesel especial BR-47 bola meu jovem Um abraço pra toda essa galera gente fina, gente boa demais Yeah, you never said a word you didn't send me no letter Segura aí, Zou Meu amigo Zé Felipe É nóis, hein Explodiu Mais sombórdio mais chegando por aqui, hein Seleção e equipe diesel especial 4x7 bola BR-47 bola 470, hein Sonera, o homem que percorre a BR-470 puxando a mala de navio Boletibanos, a Itapuá, é o carreiro, meu amigo DJ André Zanella Mais sombórdio mais chegando por aqui, aumentou o volume, vem comigo Chegando por aqui o Tubarão Bone Tamo junto, hein Brasil Você sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém, me melhora ainda Ter do lado a mulher maravilha Mais sombórdio mais chegando por aqui, hein Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.